A de soferinha, Natanzinho É o Natanzinho falando de amor Escute aí, ó Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém entrar e iriam se machucar Senhoras e senhores, Natanzinho É o Natanzinho, Natanzinho A de soferinha Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente ainda mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém entrar e iriam se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém entrar e iriam se machucar É o Natanzinho E o Ferinha Vale o Ferinha na voz Joga a mãozinha pra cima e faz barulho, Salvador A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora, meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Como um beiju Como um beiju Tarde, sou o Ferinha Marcos de Bellucci Que honra estar aqui com vocês As mãos Brasil, vamos embora Há momentos de amor E se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Como um beiju Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Na sua feria E essa aqui vai pra você Que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida De uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Entrou na minha mente Mudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente Mudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Coisa linda Com a bolsa da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um astrezinhos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você 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 Seu velho é grande amor Vem comigo a senhora Falando frentemente um astrezinhos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho uma coisa que eu fiz Pode mentir pra geral Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicou Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Nada foi planejado Nada foi planejado O quarto de visita Tá tão diferente Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais O meu coração tem mais Tem um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxoval do quarto É aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais Tem um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxoval do quarto É aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Oh 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 De gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxovar o quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando O enxovar o quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Não vou falar nada, mas haverá sinais, vida Depois que apagou as nossas fotos no seu vídeo Só tem pulseirinha, colorida e cópia Altas agendas de voltar por cima Aqui tá bem melhor sozinha, mas minha atingida é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha, colorida e cópia Altas legendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas minha atingida é o foco Que pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não vida Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixa outro cara na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posso dar nada 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 Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Já me bloqueio Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Bosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo, bosta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Salva Deus Na de somferida Coisa linda Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Bosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Se depois disso tudo, bosta que não me ama Bosta que não quer meu beijo Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Quando a minha mão tira a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Bosta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, Salvador Mais ó pros apaixonados Bosta que não me ama Que gostou, paz e valor Ei Deus Oi, como é que tá aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei pra gente conversar É que eu tô com medo de me machucar Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem Amém Eu tô gostando de alguém que me fez bem Eu só queria saber se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher vou ficar bem Amém Com a bolsa da Chanel no braço Com a sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Com você Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que só eu já fiz, parece que só cortei um imã Entrou na minha mente, cuidou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que só eu já fiz, parece que só cortei um imã Entrou na minha mente, cuidou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Coisa linda Coisa linda Os corações apaixonados Quem sabe canta comigo assim Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Salva-me Na de São Ferreira Coisa linda E comigo assim, ó Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima, Salvador Mais óculos apaixonados Posta que não me ama Que gostou faz valor A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Pra você sentir Como um peiju Nadie, sou um feirinho Marcos de Veluz Que honra estar aqui com vocês Os irmãos Brasil, vamos embora Os momentos de amor E se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Como um beiju Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Fazer o mundo me ouvir Um momento Na sua feria Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito Mas eu já tinha escrito A história da gente Até o quarto de visita Tá tão diferente Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vente de crime vigente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida A nossa vida tá ganhando A nova vida O meu coração tem mais Tem um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxoval do quarto É aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais Tem um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxoval do quarto É aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Ei, musica Não tô Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vente de crime de gente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais de um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Bora, Tiago Aquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe eludir E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe eludir E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Que serinha colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Aqui tá bem melhor sozinha Mas me atingir é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu feed só tem pulseirinha colorida e corpo Altas legendas de volta por cima Que tá bem melhor sozinha Mas me atingir é o foco Que pouco força, pouco chora Muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Oh yeah Oh yeah 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 Lindo, lindo, lindo Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Haverá sinais Mais um, mais um Quando eu te esquecer Não vai ser igual você Que não superou em mente Que tá bem demais Boncinha Não vou falar nada mais Haverá sinais Vestígios que tô te deixando Pra trás Faz barulho ae Faz barulho ae Faz barulho ae Faz barulho pro GG aí Essa foi linda Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não, vida Natsu Ferinha Falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Mais 30 graus Mas entre a gente o clima dá frio No mesmo quarto e os dois sózinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder Na boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Senhoras e senhores Senhoras e senhores Não é Brasil Pra de superia Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sózinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Joga a mãozinha pra cima e faz barulho Salvador Vinha se machucar Ei Deus Oi Oi Como é que tá aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei pra gente conversar É que eu tô com medo de me machucar Eu tô gostando de alguém Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Com você E sobre ser feliz Fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Você Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer Era pra te esquecer Mas eu sigo lembrando Parece que só beijão fiz Parece que só cortei um imã Entrou na minha mente Cudou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade toma conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade toma conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se a minha cama só te amar por ti Se a minha cama só te amar por ti Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você Ai que eu vou te esquecer Você tá me encerrar Mas eu sigo lembrando Parece que só beijão fiz Parece que só beijão fiz Parece que só ser um bis Parece que só o seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente Escutou na minha vida E agora não sai mais Tá bom Aceito que beijei a luta, aceito que beijei a minha paz Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti, se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti, se o meu corpo quer você aqui Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo postar que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia, tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui, tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo, que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem, mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo postar que não me ama Posta que não quer meu beijo, quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque, quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo, quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro, se depois disso tudo postar que não me ama Joga a mãozinha pra cima, salvador Faz óculos apaixonados Postar que não me ama Que gostou, paz, valor A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um peixe Como um peixe Nádio, sou o ferião Marcos de Beluche Que honra estar aqui com vocês, meus irmãos Brasil, vamos embora Aos momentos de amor E se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Mas agora mudei Acredito em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijão Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Na surferinha Na surferinha Joga a mãozinha pra cima Se tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Tudo que foi inventar Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Público Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Na surferinha Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Joga a mãozinha pra cima Salvador Faz ó pros apaixonados Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Que gostou, paz, valor Olha!